Eu tenho um vizinho rico, nós é querido milagro Não anda mais acabado, só compra carro importado Eu vou ser a minha tropa, eu meu caralho ensinado O caralho é meio correto, só me chamar de quadrado Não anda mais, irmã, moça, vejo só o resultado Um dia a moça falou, é não haver discussão Vamos fazer uma aposta, na corrida da paixão Grampirou, corre, loucado, você não deu a nação Eu vou pra minha paciência, esperada no portão Quando foi chegar, ninguém vai ganhar meu coração Ele calibrou os pneus, apertou bem as ruedas Eu perdi o meu cavalo, e quem acha nas cadenas Grandino entrou no carro, pulei em cima da cena Ele voltou no portão, fechou as quatro janelas Já veio mais de uma espora, vem por baixo Eu saí pelos atalhos, pulando os pneus, vem por baixo Eu saí pelos atalhos, pulando os pneus e vinheta Quando terminou o asfalto, ele entrou numa esclareta Numa estrada, boiadeira, toda cheia de canceta Cheguei no portão, me veio, tem um reino na zona Quando o grande do gênio, eu já estava No braço dela O progresso é coisa boa, reconheço e não discuto Mas aqui no meu sertão, meu cavalo é absurdo Foi Deus e a natureza que enviou este produto Esta vitória foi minha, e do meu cavalo é absurdo Abre-me na mão de mim e nos braços Que esquima tudo Abre-me na mão de mim e nos braços Ok, pra cá, é electrical Abre-me na mão de mim Abre-me na mão de mim Veio muito, com geladinho Bale-me na mão de mim Cumpriu que a trinta Ficauck que eu acredite Praça, calipope Apesar